Para boas, maltinha, de que convosco é Bruno, e sejam finalmente bem-vindos aqui a mais um vídeo. É um vídeo daqueles que eu costumava fazer antigamente, por volta da época de Dezembro. Um desses vídeos eu fiz um top 10 ou top 20, acho que foi top 10 dos melhores golos do Futebol Clube Porto, na minha opinião, que a bem dizer deste último século, que muita gente não entendeu, pensava que eu tinha feito de sempre, mas eu acho que nesse vídeo até expliquei, porque havia muitos golos e muitos deles não podia usar, por causa de direitos da Sport TV. E então fiz ali 10 golos que, na minha opinião, e que eu podia usar, que eram os melhores. Esse vídeo recentemente ganhou um boost, não sei porquê, e ele na altura estava com poucas visualizações, até 10 mil no máximo, e agora já está com perto de 40 mil. E eu então, como agora fiquei sem conteúdo, a bem dizer que agora a época acabou, resolvi fazer este vídeo, na época de 2018 e 2019, já fiz os vídeos que tinha a fazer desta época, fiz um vídeo a falar da situação que aconteceu em Albalado, e fiz outro vídeo de despedida do Futebol Clube Porto. Também fiz outro vídeo com a festa, por isso esses vídeos vão estar aqui no canal, caso vocês queiram ver, são os últimos 3 vídeos. E eu agora, para começar a próxima época, vou fazer-vos este vídeo. Mas o que eu queria falar com vocês é, com agora a chegada do verão, o meu canal era acerca de futebol, e eu tinha uma série de UrbanX, que é UrbanX Exploring, para quem não sabe, e eu agora com o verão eu vou retomar essa série de UrbanX Exploring. Em relação ao futebol, só vou fazer, tipo, vídeos a dar a conhecer jogadores que assinem pelo Porto, vídeos de despedida de certos jogadores, e um vídeo motivacional no início da época. Toca aos jogos amigáveis, os jogos que passarem no Porto Canal, se calhar vou transmitir, vou oferecer uma live desses jogos, a maioria ainda não sei, e deslocações para ver jogos, também não sei se vou trazer em blog, mas se calhar vou trazer. Mas vídeos do futebol vai ser isto, vou retomar com a série de UrbanX, é um conteúdo diferente e agora no verão é propício para isso. Pessoal, para o meu top de equipamentos, eu selecionei aqui alguns equipamentos que já estão oficializados, ou que vão ser oficiais dentro de alguns dias, semanas, pronto. O primeiro equipamento que eu vou falar é acerca do equipamento de futebol Clube Porto. Este equipamento eu já o conheci há algum tempo e ao início não gostava nada. É sim, o equipamento principal eu gosto, remete ao equipamento 2011-2012, acho que é um equipamento bonito. A única coisa que eu não gosto nele é o símbolo da altice ali no meio, acho que não me favorece nada, é um bocado feio. O equipamento secundário faz lembrar-me assim um bocado do mar azul, por isso também gostei da ideia. Apenas não gostei do equipamento cinzento, acho que é um bocadinho... pronto. Acho que é o equipamento para os guarda-redes, apesar de não ter gostado, como é para o guarda-redes, acho que se adequou perfeitamente. O segundo equipamento que eu vos vou falar que eu gostei é o equipamento da Juventus. É um equipamento simples, desta vez só com duas riscas, é muito parecido com o futebol Clube Porto, mas como é um equipamento simples eu gostei. O terceiro equipamento, não adoro, mas por causa do azul sempre muito vivo e não adoro muito estados, mas também é um equipamento simples, falo do equipamento do Leicester. Tem umas riscas brancas aqui no azul, acho que também favorece muito, acho que é um bonito equipamento. E vai ser este o meu top 3, os melhores equipamentos. Destes que eu vi, que eu tenho aqui 14 para vos falar, os melhores que eu mais gosto é o que vão com o Porto de Juventus e o Leicester. Pronto, agora vou vos falar aqui de 4 equipamentos naquela que eu nem sei se gosto, nem sei se desgosto, tenho pontos a favor e pontos contra. O primeiro equipamento é o do Bayer. Neste lá está, eu relativamente aos equipamentos anteriores, eu prefiro muito mais os equipamentos anteriores, acho que condiz mais com o que é o Bayer. Este aqui equipamento eu acho que é demasiado simples, muita gente que eu já vi em termos de gosto até diz que é um pano de cozinha, mas eu gosto. Embora seja muito simples, eu acho que não é dos melhores, mas também acho que não seja assim muito feio. O segundo é o do Barcelona. Eu gosto do equipamento em si, mas simplesmente acho que também é ali simples, olha para ele e a mim não me diz nada, sinceramente. Se os adeptos gostam, acho que não é feio, mas a mim não me diz nada. E seguindo este exemplo, eu vou vos falar assim do equipamento do Real Madrid. O equipamento do Real Madrid é muito parecido ao equipamento do Benfica, ao secundário. Acho bonito, é tudo branco, tem aqui umas riscas pretas, é muito parecido com o do Leicester, mas é muito branco. Tipo, os calções também são, acho que cansa um bocado a vista, acho que também não me diz nada. E vou terminando aqui com o equipamento do Arsenal. É um equipamento diferente e a única coisa que... Eu ainda não vi o equipamento em nenhum jogador, só vi uma foto do equipamento em si, vocês devem estar a ver aqui ao lado. O equipamento tem um género aqui de uma risca nos ombros. Pronto, eu não sei se isso vestido num jogador vai ficar bem ou mal, por isso é que eu pus aqui naquela lista de... Pronto, mais ou menos. E agora vou-vos falar dos 5 equipamentos que eu não gosto. E eu nesta escala vou-vos falar do que é o mais bonito, dos que eu menos gosto, até ao mais feio. Pronto. O mais bonito é o da Roma, quer dizer, o mais bonito, os mais feios, não confundo. O mais bonito é o da Roma, eu acho que é um bocadinho semelhante aos equipamentos que a Roma tem produzido, só que este eu não gosto muito. Pela foto que eu vi, vocês estão a ver, acho que existe uma textura que, pronto, me agrada muito, acho que é um bocadinho simples e acho que haviam de ter inovado, menos textura, não sei, não gostei muito. Agora vou-vos falar do equipamento do Atlético de Madrid, um equipamento bonito, a meu ver, o único problema é ali a marca, acho que a marca fica ali muito mal, porque as riscas, elas a meio da camisola parece que estão só ali a desvanecer e aparece a marca e acho que essa combinação ficou muito feia. Se a marca fosse solta, acho que combinaria bem, mas como é, não gosto de nada. Seguindo, vou falar do equipamento Paris Saint Germain. É um equipamento, a bem dizer, igual a todos os outros. A única coisa é que eles, em vez de terem feito aquele risco ao meio, para tentarem variar um pouco, fizeram aquilo que parece ali um rastro de saco. Eu, sinceramente, eu aquilo recebi-se na volta, pensava que aquilo era o Halloween, porque aquilo não é uma risca, parece-se ser umas marcas de saco. Não sei, também não gostei muito, aquele vestido num jogador talvez possa parecer um desfasto de Halloween, como também pode parecer um equipamento de vaca, mas, a minha ver, não gostei muito. Ok, pessoal, eu estou pela quarta vez de eu tentar terminar este vídeo, mas, por incrível que pareça, aqui a minha câmera não me quer deixar terminar este vídeo, e nem sei ter pensado estar maliçoado, sabem, aquela cena do conjuring, do em si desse, mas não. Eu fui ver e a minha câmera já tinha a memória cheia, porque eu passo os vídeos e depois nem o ilumino, não faço nada e o espaço vai se ocupar-me, não é? Mas, pronto, agora que o problema está solucionado, vamos lá terminar o vídeo. Eu estava a falar do equipamento do PSG e tal. Pronto, agora vou passar ao equipamento do Manchester City, ao Uniforme 2. O Uniforme 1 já foi oficializado, é um uniforme azul, mas nem desgosto, nem gosto, é um equipamento habitual, não varia muito tanto para posar. O que eu não gosto é este uniforme de hoje, eu ainda não sei se foi oficializado ou não, apenas é um uniforme todo preto, com riscas fininhas, azuis, verdes, acho que não favorece muito, nem fala assim muito do clube em si, o azul tudo bem, mas pá, está muito escuro, ali o verde, não combina nada. City, se quiseres pôr à venda isso, pensa bem, não ponhas. E o mesmo conselho do ao LIBRAPOOL, que eu vou vos falar agora do equipamento, nem sei se é o principal ou secundário, se já foi oficializado ou não, apenas é um equipamento horrível, lembro-me-o ver. Aliás, vocês já estão a ver aqui na imagem, é um equipamento todo branco, com uns 4 gradinhos ou triângulos, com umas partes cinzentas, simplesmente muito feio. Aquilo estou a ver se é um ambiental, se é uma mesa de excederias, ou se é um pavimento qualquer, acho que é um pavimento ou um ambiental, mas mesmo assim, mesmo para o pavimento é que ele fica o reto. Um equipamento que está muito pesado, devia ser um bocadinho mais simples, ou se neste caso o LIBRAPOOL quiser lhe pôr mais como complexo, faça de outra maneira, porque ele está realmente muito feio e não combina nada com o que é o LIBRAPOOL. E já agora, se há aí tubarões na Europa a quererem comprar o Salah, pá, se posserem um equipamento deste homem, o homem é aí a que nunca mais ia o ver, por isso, aconselho-vos a botarem isso, ou caso isto seja apenas o equipamento que eu coloquei os homens, há eles que mudei de clube ou não sei. Mas pronto pessoal, foi este o meu top 14, na qual eu falei 3 equipamentos que eu gosto, ali 4 ou 5, pronto, estão ali mais ou menos, e os restantes que eu não gosto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo pessoal, se quiserem a parte 2, porque ainda faltam muitos clubes que ainda não oficializaram, e eu também vos fiz uma pequena investigação apenas, deixem nos comentários que era parte 2, spamem ao máximo, e eu vou vos trazer parte de hoje. Está bem pessoal, também posso trazer-vos um vídeo parecido com este, acerca dos equipamentos do Mundial, como vocês sabem, o equipamento da Nigéria saiu há pouco tempo, e causou-nos o rigor ali nas redes sociais enorme, toda a gente quer o equipamento, aquilo escutou em 3 minutos, por isso também seria interessante fazer do Mundial, caso vocês queiram, mas isso depende de vocês, tem que deixar ali nos comentários. Está bem pessoal, gostaria de agradecer a toda a gente pelo apoio que deram, com esta jornada de vídeos de futebol durante esta época. Os vídeos, em termos de feedback, pioraram um bocadinho, mas o último vídeo que fiz foi há uma semana, o vídeo anterior esse tinha sido há 3 semanas, e foi num curto espaço de tempo de poucos vídeos, por isso é normal que o feedback tenha piorado. Também não tinha assim lá grande conteúdo, porque como vocês sabem, a época acabou e o conteúdo foi diminuído. Agora com o verão é que vai aumentar, como vocês já sabem. Por falar em vídeos, o vídeo de ao mês, que foi basicamente o último, a cerca da época teve 500 likes e 10 mil visualizações, foi um feedback excelente, muito obrigado. Espero que vocês, como apoiaram os vídeos de futebol, apoiem agora os vídeos de daily blog, UrbanX, que não tenham a ver com futebol, conto com todos vocês, e bora lá subir este feedback, por isso eu vou-vos pedir uma margem de 200 likes, como já não peço há muito tempo, é uma margem pequena comparado com o que eu já tive, mas como é para o feedback aumentar assim progressivamente aos poucos, acho que é uma boa margem, e acho que com o apoio de todos vocês, vocês conseguem, não é? Não se esqueçam também de subscrever o canal, que é muito importante, partilhar o vídeo nas redes sociais, que é importantíssimo, que é isso que vai levar novas pessoas a conhecer o canal, Facebook, Instagram, se vocês fizerem algum insta-snap do vídeo, e identifiquem-me, sou Bruno Alves1893, comentem e também sigam-me aí no Instagram, como eu já disse, Bruno Alves1893. Aqui convosco foi tudo pessoal, chamo-me Bruno, espero que tenham gostado este vídeo, vemo-vos muito em breve, e fiquem-nos!